E disse-lhe Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais. Bom domingo, excelente restante de final de semana. Deus sempre no comando, é tudo de nós, fora é vermente assim de verdade. Te damos graça Senhor pela noite feliz e o sono de descanso. Obrigado Senhor, por mais um dia de vida e a esperança de vivenciá-lo. Obrigado pelas dificuldades, os obstáculos, as dívidas, as preocupações. Te entrego tudo nas tuas mãos Senhor. E me coloco à disposição para trabalhar e solucionar todos os problemas com o teu auxílio. E a presença dos teus anjos que eu exijo para que as nossas vidas possam ser iluminadas e os nossos caminhos possam ser abençoados. Deus, não abençoa só a mim, que todas as bênçãos que tu me dá sejam estendidas aos teus filhos espalhados pela terra. Máximo respeito. Shalom Adonai. Shalom Adonai.